Gente do céu, a serra virou um rio, gente do céu. Vocês nem imaginam o tamanho do problema. É aí, ó. Lá embaixo, olha só o tipo que tá, ó. Meu Deus do céu. Vai lá atrás, vai aí? Vai. Vai ficar lá lá todo um jeito. Manda a fugir o Marcelo Felipe. Manda a fugir.